Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e o mundo inteiro está passando agora por uma grande transformação e o Brasil aparentemente pode ser o epicentro dessa grande transformação que está acontecendo no mundo e um dos indícios disso é o Drex, a moeda nova no Brasil que está sendo lançada, está já em fase de testes e no máximo até 2025 já é para estar rodando. Estamos falando também de moedas que serão lançadas CBDCs pelo mundo todo, moedas de bancos centrais e também de uma moeda comum entre vários países, que é uma proposta que o senhor Inácio junto com a China, junto com a Rússia, o Putin, enfim, o Xi Jinping lá e a galera toda aí está querendo promover. Então estamos diante aí de uma nova ordem que está por vir, estamos diante de um processo chamado o Grande Reset Mundial. Então vamos falar a respeito disso tudo, já se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo assim você ajuda demais, de verdade, não te custa absolutamente nada e é uma força muito grande que você dá e aqui na descrição vai ter um link referente ao meu treinamento, tá? Eu desenvolvi um treinamento que te auxilia a fazer dinheiro tanto com renda passiva quanto com trade Então se você quiser aprender, aproveita essa oportunidade, está um preço extremamente acessível Comparado com o que você vê no mercado aí, é um horror, né? Então isso aqui, de fato, só se sua escassez te impedir de... É pouco, mas não vou gastar isso aqui não É só se você não quiser mesmo Então vamos lá A gente viu então por esses dias que o Drex já está rodando Então é D-R-E-X A gente tem o significado para cada uma dessas letras menos o X Ah não, o X é por conta de uma inovação, não é por conta de um possível significado místico, né? O Twitter vira X Ah não, é só por conta que eu acho mais bonito, né? Então você teve um problema de identidade de marca Você vão ter pessoas criticando, você vai ter... Você vive de anúncios e você está contrariando o básico a respeito dos anunciantes Mas você vai trocar o nome da plataforma mesmo assim para X Ah não, não tem nenhum significado místico aí no meio do caminho Tá bom, tudo bem, né? Ah, vamos lançar aí a moeda brasileira, vamos pôr um X no fim, o X não significa nada O pessoal continua dormindo A maior parte da população não vai nem perceber o que está acontecendo Mas o que acontece? Então, para que haja o controle populacional E quando eu falo de reset, de nova ordem É um determinado grupo que vai dominar o mundo É isso que está acontecendo Hoje, atualmente, existem pelo menos três grandes grupos Que estão para realizar essa conquista mundial Esse processo foi iniciado em torno de 1970 Pode até que seja iniciado antes Só que os registros que a gente tem são a partir de 1970 Que foi quando o Nixon, ele findou a paridade O lastro, aliás, do dólar Então, o dólar não é mais lastreado em ouro desde 1971, 72 Então, em tempos passados, a pessoa comprava Ela comprava um produto fazendo troca Ela trocava uma galinha por farinha Ela trocava sal por açúcar E assim sucessivamente Até que o padrão de metais preciosos começou a funcionar Começaram a surgir as casas que armazenavam o metal precioso E te davam um certificado Essas casas evoluíram para uma bifurcação Que, por um lado, foi banco E, por outro, foi banco central ou estado ou país E, com isso, as pessoas foram obrigadas a entregar o seu ouro E receberam um certificado Que era o dinheiro E, daí, depois de entregar o ouro Recebeu o certificado em 1970 Chegou o Nixon e falou Ah, tá bom, mas pode continuar usando esse papel aí O ouro vai ficar com a gente E fica tranquilo Vai dar tudo certo E, daí, o que aconteceu? Começou-se os primeiros casos de inflação Não só por conta da impressão do dólar Mas por conta da perda dessa paridade Desse lastro que havia E, daí, o pessoal falou Peraí A população, as famílias Entregaram todo o ouro para o governo Para depois falar Não, não é mais conversível Tanto é que Um dólar de 1970 Equivale a 20 dólares nos dias de hoje E, com isso, a gente começa a ver Que, muito provavelmente Existia um plano muito maior aí Que estava rodando E as pessoas não perceberam Ok Então, para que haja esse controle populacional É necessário um conjunto de quatro fatores Que eu já citei aqui O primeiro desses fatores é A população toda interligada e conectada Através de um gigantesco sistema De alta velocidade de conexão A internet Muito se fala da internet 5G Mas eu acredito que a internet 6G É a que tem a maior probabilidade Em torno disso Por conta que essa grande elite É muito conectada com essa questão de números Nós temos aí também Um sistema de controle e rastreio Hoje todo mundo anda com esse bichinho aqui Tem câmera aqui, câmera aqui Microfone Sistema de rastreio Mesmo que você desliga o seu GPS Ainda tem a triangulação das antenas E mesmo que você deixar Ele de alguma maneira desligado Qualquer conexão que ele fizer Mesmo que seja momentânea Por um instante Já identificaram pelo menos um ponto Por onde você passou Satélites rodando o tempo todo Câmeras com identificação facial Então, conexão Sistema de rastreio Você vai ter um local Para armazenar tudo isso Para isso temos aí A tecnologia blockchain Que é o gigantesco livro caixa Que pode armazenar Várias informações De forma imutável Então, uma vez que você Teve um registro médico Um registro criminal Qualquer tipo de coisa Nesse novo grande sistema Isso vai ser Para o resto da sua vida E até para depois da sua morte Vai continuar constando lá Tudo que você fez E a gente tem que ter Uma inteligência artificial Extremamente potente Para trabalhar com essa Carga densa de dados Tudo isso a gente já tem Já existe E já funciona Só não opera exatamente Dessa maneira Na China já começa a operar Existem regiões da China Em que já se tem O score social, por exemplo A pessoa vai atravessar a rua Se alguma câmera De identificação facial Registrar aquela pessoa Basicamente ela já vai ter Uma perda no score social dela Daí aquela pessoa Vamos supor Ah, comer carne é feio Agride o meio ambiente A pessoa vai lá Comprar carne no mercado Vai ter o registro dela Ela vai perder um pontinho De score social Aquela pessoa lá Ela é militante De um ponto de vista político Diferente daquele que está no poder Score social Reduzindo E daí vai chegar um momento Que essa pessoa Ela não vai poder Comprar imóveis Não vai poder comprar nada Ela não vai poder sair Da cidade dela Não vai poder sair do estado Não vai poder sair do país Não vai poder fazer nada Que não seja Com autorização plena E expressa do estado E ela vai perder A liberdade dela Aliás, a partir do momento Que a pessoa se submete A um score social Ela já está Sem a liberdade dela É uma liberdade condicionada É uma prisão Então O seu carcereiro Que é o estado O governo Ele vai decidir Tudo que pode Ou não pode ser feito Em relação às ações Daquela pessoa Ela não tem mais liberdade A diferença é que Se ela não seguir Os padrões morais Éticos E conformes Do estado Basicamente Ela Não vai ter certas Autorizações Viajar de avião Enfim E Isso já acontece na China Esse negócio De score social Já acontece Então É algo muito interessante Por que? Você não vai ser proibido De comer carne A não ser que seja Essa carne clonada Doida aí Você não vai ser proibido De fazer isso Você não vai ser proibido De crer No criador dos céus da terra Você só vai Ser tido como Né E ainda Me diga com quem andas Que eu te direi quem é Se quem sabe Você andar com Pessoas que tem O score social muito baixo Seu score pode abaixar também Não sei Então com isso Teremos aí Um sistema Extremamente evasivo Similar Ao que a gente viu Nos jogos aí Watch Dogs Eu joguei só o 2 Mas eu acredito que o 1 Seja na mesma pegada Cheguei a jogar um pouco Do 3 também Mas a ideia É mais ou menos essa Você tem um grande sistema Que vai controlar tudo E onde que entra O real digital Marcos O dinheiro em espécie É uma das últimas Barreiras Que existem Para que As pessoas Tenham liberdade Então se você quiser Hoje Com dinheiro em espécie Sair na rua Comprar alguma coisa Fazer o que você quiser Você pode E você não vai ser Identificado Essa era a última Barreira que existia A última barreira De liberdade Do ser humano A partir do momento Que você digitaliza Todo o dinheiro Você está Rompendo Essa última barreira Então é necessário Que o dinheiro Seja digital Ah, mas Marcos, dinheiro digital Viu mais fácil Prático e rápido Claro que é Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida O Pix Então é algo maravilhoso Pix X no final Eu não tenho a menor dúvida Muitas coisas Na nossa vida Serão cada vez Mais fáceis Só que o preço Dessa facilidade O preço Desse serviço Estatal É a sua liberdade Você pega aí Por exemplo Em relação ao que aconteceu Lá no Essa crise sanitária Que a gente teve Mais recente O pessoal teve Que tomar as picadinhas No braço Enfim O que acontece As pessoas foram Obrigadas a ficar em casa E daí você fala Está estranha Essa situação Ah, você é louco Você é negacionista Ó, gente Está dando uns probleminha E uns piripaque No coração De quem faz certas coisas De quem injeta certas coisas Você é louco Você é negacionista Publicação removida Vídeo removido Pô Engraçado Agora que está saindo os estudos Comprovando o que eu falei Na verdade Os estudos já tinham antes Ninguém vai me pedir desculpa Ah O que será que aconteceu Não, eu também não quero desculpas De ninguém Eu também não estou ofendido Com nada Eu sei que tem pessoas Que elas têm a mente Tão travada Tem o intelecto Tão Atrasado Que, cara Passou na televisão É verdade E a maior parte da população É assim Então E as criptomoedas No meio desse caminho As criptomoedas Elas são um Respiro de liberdade Que nós teremos Durante um determinado período Então hoje Você usar bitcoin Você usar criptomoedas Você ainda assim Está no meio digital Porém não está Sob a guarda do estado Do governo Só que o que acontece Em breve Haverá um sistema de custódia Que será lançado Que vai impedir Que você Utilize criptomoedas Você vai até conseguir Fazer uma transação P2P De uma pessoa para outra Mas A tendência É que As penas Oriundas de Transações Ou crimes Utilização de criptomoedas Sem autorização Sem estar dentro Do sistema fechado As penas envolvidas Serão extremamente Drásticas Então 99% das pessoas Que utilizam criptomoedas Vai falar assim Pera aí Se eu utilizar criptomoedas Eu posso ser preso Posso estar na mesma cela Que um cara Que roubou Que matou Só pelo fato De usar criptomoedas Então veja só Que interessante Então a pessoa vai falar Não pera aí Então vou usar aqui Dentro do sistema do estado Ah mas Eu vou resistir E tudo mais Ué Você não vai ter Com quem transacionar E aí Vai ter a cotação Oficial estatal E a cotação paralela Cotação paralela E E A resistência Sei lá Sempre vai existir Esse negócio aí Mas não sei Até que ponto Realmente vai ser viável Então Estamos aí Diante do grande reset E o controle populacional Que está chegando E o Brasil Aparentemente Está encabeçando tudo isso O Brasil está fazendo Uma moeda comum Ele quer fazer uma moeda comum Entre Rússia China África do Sul Brasil Que as terras Tupiniquins Só que o BRICS Que é esse determinado grupo Ele até o momento Ele não é forte o suficiente Para lançar a sua própria moeda A China sozinha é muito forte Só que esse grupo comum todo Não é muito forte Então A alternativa primeiro é Trazer mais países Para fazer mais volume Quando tiver uma quantidade maior De países Aí Teremos a moeda comum Durante um tempo Vai existir a moeda comum Vai existir A DREX A moeda digital brasileira Cada país vai ter a sua moeda Até que pode chegar Um determinado momento Em que Haja Algum evento Que Força as pessoas Não só Não a serem obrigadas A utilizar A moeda comum Mas Façam elas Quererem Utilizar essa moeda comum Você vê Voltando aí A crise da questão sanitária Aí Dessa grande doença Que avançou no mundo Basicamente as pessoas Elas Tiam que ficar em casa Mas ainda cobravam umas as outras Só fica em casa Senão você Não sei o que Não sei o que Depois a gente viu Que era tudo mentira Pelo menos 90% Um monte de vidas Foram perdidas Pessoas de fato morreram Enfim Mas eu só não consigo acreditar Como a narrativa Foi apresentada E obviamente Hoje a gente viu Que tem muita mentira Nesse meio do caminho A forma para combater isso Foi totalmente Errada E daí Você vai ter Talvez uma grande ameaça Que vem aí Assolar o mundo Não sei O pessoal está todo mundo Toda hora falando de alienígena E tem o depoimento lá Do pessoal do governo norte-americano Não Sim a gente tem aí Contato com Vidas possivelmente não humanas Ou sei o que Quem sabe Se amanhã ou depois O pessoal não vai meter uma ideia Eu não duvido cara Eu não duvido Que chega amanhã ou depois Ó gente O mundo aí Está passando por A invasão alienígena Aí ó Agora vai ter que pôr chip na mão Vai ter pôr chip em todo mundo Todo mundo vai usar uma moeda só É toque de recolher E não sei o que E vão ter os moralistas Ó Não é pra sair de casa Faz isso Olha Eu vou denunciar Então a gente está seguindo Em uma direção Bem Complicada Certo? Então é isso pessoal Muito obrigado por assistir Espero que o material tenha sido útil E até mais